Com relação ao socorro aos estados, eu propus ao presidente da república ontem no jantar, no Alvorada, que o presidente se antecipasse a decisão do Supremo Tribunal Federal e fosse magnânimo com os estados que estão sofrendo muito. O presidente está refletindo e ficou na próxima semana de convocar uma reunião com os governadores para encaminhar uma solução. E eu achei essa decisão muito boa. O projeto resolve a questão para 2017. Essa questão pode ser resolvida no entendimento do presidente da república com os governadores para que ele possa se antecipar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos uma reunião que deu consequência à racionalidade administrativa do Senado. Nós anunciamos novas fusões, extinção de cargos e serviços na diretoria geral e a compatibilização dentro do teto das pessoas que exercem acumulação de cargos, ou seja, que exercem cargos no Senado e têm cargos em outro órgão da administração. Como vocês sabem, nós colocamos todos os salários do Senado no teto desde 2013 e hoje, adicionalmente, nós decidimos que é preciso compatibilizar também as pessoas que estão servindo ao Senado, mas que exercem outro cargo na administração. Ela pode exercer dois cargos, mas ela não pode ganhar dois tetos, ela tem que ganhar apenas um teto. No que se refere ao Congresso Nacional, nós já combinamos a data da votação do orçamento. É no dia 14, nós vamos votar no dia 13 a PEC do gasto público em segundo turno, nós vamos votar no dia 14 o orçamento no Congresso Nacional e vamos, se for o caso, promulgar a PEC no dia 15. Nós ontem votamos vários requerimentos que simplificam a tramitação dessas matérias que estão elencadas para a votação com a participação dos líderes, inclusive essa do extrateto. O extrateto, pessoal, é uma coisa que tem que ser enfrentada. É muito importante o apoio da sociedade. Não dá para você estabelecer uma regra para controlar gasto público convivendo com esses marajás no serviço público, recebendo mais do que a Constituição permite. É fundamental que haja o apoio da sociedade para que nós possamos entregar essa demanda, colocar, a exemplo do que fizemos no Senado Federal, todos os salários do setor público dentro do teto. Aqui no Brasil, tudo causa uma dificuldade muito grande. Mas como é que nós vamos votar a PEC do gasto público convivendo com esses salários milionários? Isso é uma contradição. Não cobrem que o Congresso não delibere sobre isso, porque será uma incoerência muito grande de todos nós. Legenda Adriana Zanotto